Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós, desta semana, muita informação e entretenimento para você. Vamos falar sobre gravidez após os 40 anos, Alex. Tem muita gente engravidando depois dessa faixa etária. Muito interessante. Teremos também, Lilia, um procedimento de criofrequência, que é considerada por especialistas uma das cinco máquinas mais poderosas da atualidade. Nossa consultora de moda traz as tendências primavera-verão para você arrasar no look. Assim como você, minha querida. Pois é. Uma matéria sobre pet, com ela, nossa Sônia Soluna, no quadro Caras e Fussas, falando sobre doenças do verão. E o doutor Ricardo Proto esclarecendo as principais dúvidas da nossa população. O Entre Nós de hoje está... Imperdível. Então fique com a gente. Fique Entre Nós. Está no ar, Lilia. Está no ar, Lilia. Eu não posso nem brincar. Toda vez é a mesma coisa. Gente, desculpa começar o programa, eu tenho que chamar a atenção dela. É sempre a mesma. Como adora? Agora adora apanhar? Multiterior. O que é? Viu? Eu gosto, gente. Mete, está sempre na cabeça. Bom, primeiro, quando você começa um programa de novo, você tem que falar seu olá, tudo bem? Olá, como vai você? Ih, sorria. Sorria de novo. De novo? Olá, como vai você? Ele é atentado, gente. Depois disso, sou eu. Você está bom, meu amor? Saudade. Eu também estou morrendo de saudade. O programa de hoje, maravilhoso. Estou bonita, né? Está bonita minha voz hoje, né? Está bonita. Hoje você está uma coisa muito assim, a lã de longe. Boa, gostei. Não, não, bate aqui. Eu te pego ainda no programa. Você está bom, meu amor? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Você ganhou um carro no aniversário. Ai, gente, eu ganhei. Mas a homenagem que me fizeram aqui, vocês viram? Ah, não veio falar que é melhor que o carro. Gente, eu chorei muito. Não, se eu falar que é melhor que o carro, eu desisto de você. Não, daí meu marido laga de mim. Tá bom, a homenagem foi pau a pau ali. Você viu que lindo? Lindo o carro. E o legal é que você nem precisou dar o seu usado. Não, não, não. Eu vou procurar os dois para você. Imagina, já troquei, já. Já vendi, já comprei tudo e inventa a Nura. Marido apaixonado, parabéns. Parabéns. Fiquei muito feliz. Você merece. Você quer ver o que foi mais engraçado? É. Eu morro de vergonha, gente. Eu acho muito chato. Ah, eu percebi. Mas eu morro de vergonha. Eu percebi a sua vergonha. Daquele negócio de carro, de telemensagem, chegando onde você está na reunião dos amigos. Aquilo é apagação de mim. Eu morro de vergonha. Beleza. Estávamos todos lá comemorando num bar, os amigos, os familiares. Aí de repente todo mundo, não sai lá fora que não sei o que, vamos lá, vamos tomar um ar e tal. Beleza, saímos. Nisso está chegando o carro, com laço, com fita, com bexiga, com não sei o que. Eu olhei para o meu marido e falei, eu vou te arrebentar hoje. Eu morrendo de medo de ser o tal do carro de telemensagem, que eu morro de vergonha. Era o carro presente. Ah, que coisa linda. Muito amor. Um beijo, viu, meu marido lindo. Parabéns, Galvão, querido. Galvão, querido, adorei, porque agora eu posso pegar carona num carro novo, porque eu não aguentava mais aquele carro velho dela. Agora é carro novo. Bom, nós vamos falar aqui com... De amor. De amor. Vamos continuar falando. Você começa, filha. Vai, senão eu vou começar no seu lugar. Ah, é? Não vai, não. Vamos começar sempre falando de amor, né? E o programa Entre Nós sempre está aí trazendo amor para você. E nós vamos falar sobre gravidez após os 40 anos de idade. O que hoje já não é mais um susto para ninguém. Não é. A atualidade está aí. E hoje em dia, a mulher após os 40, está aflorando mais ainda o desejo de ser mãe. Porque está mudando o período em que a pessoa procura a gravidez. Não, é. Na época das nossas vovozinhas, quando você nasceu, né, que faz muito tempo, eles tinham um nenê entre 18 e 20 anos. De 15 a 20. É. Depois da minha mãe, que faz pouco tempo, é de 20 a 25. E quem vai trazer esse tema maravilhoso para mim, para você, para todos nós, é o doutor André, Gustavo André, especialista em fertilização. Seria isso, doutor? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E também um orientador especialista em gravidez após os 40, porque acredito que a gravidez após os 40, a gente tem que tomar certos cuidados, o que a gente não toma tanto na gravidez com uma idade menos avançada. Seria isso? Acredito que sim. Até porque é muito mais planejado do que era, né, antigamente. Então esse planejamento, eu acho que é fundamental. Pais mais seguros, não é isso, doutor? Sim, sem dúvida. E hoje, doutor, uma gravidez aos 40 anos, né, uma gravidez que aconteceu ali naturalmente, ela sem método de inseminação, hoje ela já não é mais tão insegura, não é isso? Os riscos são um pouco maiores do que eram, do que seriam aos 35 ou aos 30 anos. Não são tão grandes assim, talvez, como as pessoas pintam. E essa história de planejar a gravidez, esses pais estão mais seguros e os próprios médicos mais habituados com pacientes com mais de 40 anos, isso facilita esse manejo. Então os riscos são maiores, mas não são tão grandes assim. Então acho que não há uma contraindicação a engravidar depois dos 40, com 40, 41, 42. Acho que falar ou se posicionar contra uma gravidez na cidade, acho que é errado. A gente está falando aqui, brincando com o negócio das avós, né, que tinha uma faixa diferente, e depois as nossas mães, e agora é mais comum a gravidez a partir dos 30. Isso porque a população está demorando mais para morrer, está tendo um envelhecimento mais saudável, evidentemente que as pessoas estão retardando para ficar grávida. Casamento também já não é mais comum entre 20 e 30 anos, né? Sim. E muitos desses casam com 35, com 38 e vão ter filhos após os 40. Acho que é uma mudança social mesmo. É social, né, comportamental, né? E o risco? Qual é a diferença do risco em engravidar com 30 para quem vai engravidar com 40 ou 45 anos? Os grandes vilões para as gestações, que a gente fala em risco, seria a pressão alta e a diabetes da gravidez, tá? Esse risco está aumentado seguramente com pacientes acima de 40. A questão é, engravidar com 30, ok, mas engravidar com pouca saúde, uma paciente obesa, uma paciente que já teria riscos maiores, às vezes a idade acaba compensando. Agora, essa paciente com 40 anos, se já engravidar acima do peso, já com uma pressão alta ou com diabetes inicial, essa terá muito risco. Agora, se for uma paciente saudável, de novo, acho que não tem problema nenhum. Os riscos são baixos, eles são maiores do que seriam aos 30, mas eles são baixos, se ela já for saudável. Então, eu acho que para essa paciente saudável não há contraindicação. Então, é bom procurar o ginecologista, obstetra, então, no teu caso, né? Para que tenha uma orientação a partir dos 40 anos para ver qual o grau de risco. Para você avaliar, o doutor pode avaliar a pessoa para ver o grau de risco na gravidez. Isso seria o ideal? Exatamente. Às vezes, até uma análise em conjunto com um cardiologista, com um endocrinologista, em algumas situações especiais, né? Veja que não há uma contraindicação para a paciente com diabetes engravidar, mas ela precisa controlar esse diabetes, ela precisa controlar essa pressão alta para poder engravidar. Acho que é essa segurança que a gente precisa ter nesses casos, principalmente a partir dos 40. Em relação à inseminação, doutor, em quais os casos procurar a inseminação? Na dificuldade para engravidar, né? E a dificuldade para engravidar, classicamente, ela é dita como um ano de tentativa sem sucesso. Correto. Porém, depois dos 35, como começa a ficar cada vez mais difícil? E a idade da mulher é um fator determinante para o sucesso da inseminação, da fertilização in vitro? Talvez esse procurar o médico deveria ser um pouco antes. A gente fala em seis meses, tá? Tentou engravidar por seis meses e não aconteceu, acho que é o momento de procurar um ginecologista ou, eventualmente, um especialista em reprodução. A questão é a seguinte, se você puder planejar isso, melhor, né? Então, você está pensando em engravidar, vai antes. Já faz essa busca, né, doutor? Já faz alguns exames, tem alguns exames muito simples para ser feitos, né? E quando teve uma perda durante o período mais jovem, de uma criança, por exemplo? Tá, se ela teve um aborto, por exemplo. Um aborto, por exemplo. Se foi um único aborto, tem pouquíssimo significado. Se ela teve três ou mais abortos, isso, em geral, pode ter algum significado. Então, precisa ser investigado. Tem que estudar, né? É, mas abortar é muito comum, né? Em especial, se a gente pensar nas idades mais... Depois dos 35 anos, em especial... Abortar até qual o período da gestação, no comecinho? Que a gente vai chamar de aborto? Na verdade, até 20 semanas é chamado de aborto. Depois? Mas a maioria, a maioria ocorre antes de 12 semanas, a maioria dos abortos. Ah, tá, porque é muito traumático, né? Depois das 20, ou alguns livros dizem 22 semanas, a gente vai chamar de perda tardia, de óbito fetal já. É, já é um falecimento mesmo. Doutor, nós temos uma amiga, que inclusive está aí acompanhando a entrevista do doutor, que teve a sua primeira gravidez aos 45 anos. Porém, houve um aumento da translucência no cal e líquido amniótico. E o bebê faleceu, faltando 15 dias para nascer. A que se deve essa situação, doutor? A que podemos atribuir essa situação? É difícil de ter uma certeza do caso. Tá, aos 45 anos da gravidez. É bem mais difícil de engravidar aos 45, né? Já temos que levar isso em consideração. Então, será que ela demorou para engravidar? Então, quando engravida, há um risco maior das malformações? E aí, pensando no down, que é o mais comum, há um risco maior? Há um risco maior. É maior das crianças que nascem a chance de ter um bebê saudável ou um bebê alterado? Um bebê saudável. Porém, muitas abortam, tá? Os casos alterados, eles já abortam ou acabam tendo perdas. E a criança não nasce viva. No caso, aumento de translucência no cal, que a gente chama de TN. É um marcador do ultrassom que aumenta risco para down, por exemplo, mesmo. Então, essa criança já teria um risco aumentado para down. E aumento do líquido também está relacionado, muitas vezes, a um aumento de risco para esse bebê ter uma malformação. Uma malformação, né, doutor? A pessoa tem que ter uma preocupação maior no pré-natal? Ela tem que ter. Depois dos 40? É assim, hoje... Ou a mesma coisa também? Então, está muito definido quais são os exames que devem ser feitos para rastreamento e marcadores para riscos. Então, assim, a partir do momento que teve a alteração, aí, sim, amplia-se a gama de exames e, eventualmente, tratamento que se precisa fazer. Então, sim, claro, uma paciente com mais de 40 anos, ela tem que fazer esse examinho da translucência no cal. Deu alterado? Aí vai aumentar. Tem que fazer um morfológico, tem que fazer um ecocardiograma fetal, até para preparar essa criança. Nasceu viva? Será que vai precisar de uma cirurgia cardíaca? Será que vai precisar fazer alguma coisa nesse sentido? Esse cromossom a mais que a criança tem, ou que dá a questão do down, também pode ter outro tipo de situações na gravidez? Quais os riscos dessa criança nascer com algum outro tipo de situação genética? No caso específico da trissomia do 21, não. Não, ele é o down, e aí existem vários... Esse risco é da gravidez, estou dizendo, após os 40, né? Você tem outro tipo de situação. Ah, existem outras situações. Existem outras síndromes. É outra síndrome, existe? Sim, existem outras síndromes. A maioria é incompatível com a vida, e por ser incompatível com a vida, nem nasce. A maioria nem nasce. E aí acaba... O risco de aborto é muito maior. O risco de aborto é muito maior, mas das que vão para frente na gravidez, existem ainda algumas que acabam nascendo, morrendo em pouco tempo, e algumas que acabam indo para frente. O down é o mais conhecido até porque sobrevive. Ou boa parte sobrevive. Então, nesse caso, mesmo a pessoa tendo toda a condição de engravidar e para não correr nenhum risco de alguma disfunção genética, digamos assim, não seria interessante que ela faça uma inseminação? Tá. É uma decisão que eu acho que cabe ao casal. Entender qual é o risco real que esse casal tem. Pela relação natural, né? Nessa paciente com 45 anos, como eu falei, era difícil de engravidar. Conseguiu, né? Mas aí, infelizmente, levou à situação. Então ela já tem ainda um passado disso. Sim. O risco é aumentado? Não, mas o trauma pessoal que esse casal teve, né? É o medo que ela tem, né? Eu acho que para esse casal, cabe muito pensar e discutir essa questão. Só corrigindo, a inseminação consiste em colocar esse pernotozoide dentro do útero e eles vão fazer o restante do trabalho. A fertilização in vitro, que é o que eu acho que você está se referindo na inseminação. Ah, tá. Desculpa, então. Imagina, é a fecundação no laboratório, a formação do embrião e a colocação do embrião dentro do útero. Ah, perfeito. Só fazer a FIV, a fertilização in vitro, não corrige nada, tá? A gente está forçando uma situação da fecundação, mas a gente não está corrigindo nada. Mas é possível fazer a FIV e uma análise genética do embrião antes de escolher qual é o embrião para transferir. Então, nessa situação, a gente consegue excluir, dá um, consegue excluir síndrome de Hedro, que avanço, hein? Que avanço incrível. Ou seja, consegue ter a correção do curso para a criança nascer de forma perfeita. É a correção do curso, exatamente. A gente não vai corrigir o cromossomo, não vai corrigir o gene, mas a gente está corrigindo e escolhendo. E a criança vai nascer com a mesma personalidade, com as mesmas características, porém com riscos menores. Doutor Gustavo, eu fiquei muito feliz em recebê-lo. Maravilhoso. Tirou várias dúvidas aí do nosso público em casa, com certeza. Fica o convite para voltar, para nós aprofundarmos um pouco no assunto da inseminação, da fertilização, né? Legal. Que é um papo comum hoje, né? Eu vejo, eu mesmo conheço várias pessoas. Quem não conhece pessoas que têm filhos desse tipo de processo? Então, hoje é muito comum. Mas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu que agradeço. É o Entre Nós, é bem pautado esse programa, é verdade. É muito chique. E o doutor Gustavo André está aí para tirar todas as suas dúvidas de você que quer ser mamãe após os 40 anos. Procura o doutor Gustavo André e você vai ver que vai ser moleza. Hã? E linda, imagina uma quarentona linda com uma barriga maravilhosa. É, você ouve, por exemplo, mas não foi muito bom, né? Nossa, Alex, eu vou te falar. Hoje você tirou, hein? Gente, daqui a pouco a gente volta com muito mais, fique com a gente, tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Inovação em saúde popular, não preciso dizer mais, né? É sucesso Sorocaba e toda a região. Life Clinic, clínica médica e odontológica popular a precinhos desse tamaninho. Você precisa conferir de perto o que é a verdadeira saúde popular através de Life Clinic. Saia, saia, não perca seu tempo. Saúde pública está um caos, pode procurar. Há mais de 20 anos no mercado trazendo o melhor para você, com atendimento de primeiro mundo, atendimento de clínica médica popular, mas com muito amor e carinho, com aquela consulta de fato particular, pagando um precinho desse tamaninho. Confira, clínica médica e odontológica Life Clinic. Que alegria poder voltar aqui, meu querido assinante. Como é que você está? Tudo bem? Feliz da vida? É isso aí, tem que fazer a vida acontecer mesmo. Tem que acontecer hoje. Não se preocupar com amanhã e nem ficar se lamentando com o passado. A TVR que traz grandes informações, entretenimento, matérias descontraídas, como esse programa maravilhoso, que eu tenho o prazer, eu e minha querida amiga Lília, de trazer alegria para você de casa. Bom, hoje eu tenho uma convidada aqui, uma querida, que é a Neliane Mendes. Tudo bem, linda? Tudo bom. Que bom receber você de novo. Mais uma vez. Está mais acostumada com Sorocaba já? Agora já. Nós vamos falar sobre criofrequência, é isso, gatona? Está com sede para falar aí, né? Fala a verdade. Olha, Lex, eu vou te falar uma coisa. Olha só. Eu estou com sede. Olha, Liliane, desculpa. Eu não sei o que é mais bonito aqui, se é a modelo, se é a esteticista Érica. Eu não sei o que é mais bonito. É, realmente, você ficou bem murchinha aí hoje. Acabaram comigo hoje. Ah, sim. Vocês estão vendo, né? Essa é a Érica, ela é esteticista do Neliane Mendes, beleza e estética. Arrasa, você faz a parte estética lá da lei, não é isso? Toda a parte estética, corporal e facial. Corporal e facial. É isso. E hoje nós vamos falar da criofrequência. É isso. A criofrequência, minha gente, me corrija se eu estiver errada, dentre vários outros excelentes equipamentos que estão vindo aí no mercado, para combater o trio que acaba com a gente, que é a flacidez, a gordura localizada e a danada da celulite. Não é isso, amigo? Exatamente, é isso mesmo. E me fale, Alex, você está morrendo de vontade de estar aqui no meu lugar, né? Isso eu achei errado, eu queria protestar aqui. O que você queria? O que eu estou fazendo sentado aqui que eu não estou aí? Eu estou sentindo daqui, Érica, eu estou sentindo daqui a vibração dele. Não, mas eu estou com uma gata aqui também. Ah, eu estou com uma gata aqui do meu lado. Me conta, minha amiga, a criofrequência que vamos falar hoje, ela vai fazer exatamente o que nesse corpo maravilhoso? Tudo bem, Viviane? Eu e você? Horrorosa, gorda, feia. O que vai causar aqui a criofrequência? Bom, hoje trouxemos o Body Health, a criofrequência. No caso, aqui a gente vai fazer a demonstração na parte, no abdômen inferior e superior, o que a criofrequência faz. A ponteira dela, que é essa daqui, ela faz um resfriamento, como vocês podem ver. Já está geladinho, né? Menos 10 graus, que ela trabalha a parte epidérmica da pele, que causa a contração da camada de colágeno. Então ele faz um efeito lifting na pele. Ele faz a remodelagem na região que a cliente escolher. E internamente ele faz um aquecimento de até 60 graus Celsius, que ele ativa o fibroblasto a produzir mais elastina e colágeno, mandando mais nutrientes para a pele, que aí também ajuda melhor a textura e a oxigenação do tecido. Você viu isso, Alex? Tudo isso que ela falou aqui, esse tratamento maravilhoso, as inovações que estão vindo aí, que estão vindo aí no mercado, é para fazer isso aqui, Alex. Olha, essa cinturinha fininha. Qual que é a diferença da criopólise e a criofrequência? Qual que é a diferença? A criolipólise foi o primeiro equipamento que surgiu com essa técnica de congelar a gordura. Ela tem uma manopla, como se fosse uma copinha, sabe? Um copinho, né? E esse copinho é colocado na área da gordura e suga a gordura. A diferença da criofrequência é que ela vai ter esse congelamento, igual a criolipólise, porém ela trabalha com duas tecnologias. Ela trabalha associado à criofrequência à radiofrequência. Então, ela vai congelar a gordura daquela região e a radiofrequência vai desenvolver novos colágenos e elastina na pele. Com isso, aquele local onde foi tido a quebra de gordura, ele vai ter firmeza. E ela tem uma diferença na manopla, ela não vai sugar. Ela tem um cabeçote e esse cabeçote, conforme ele é aplicado no paciente, ele é tratado toda a região com quebra de gordura e com novos colágenos. E isso faz uma modelagem corporal, diferente da criolipólise. Que incrível! Agora, a Erika vai mostrar pra gente aqui como é que você faz lá a sessão. Mostra pra gente aqui. Passa um gelzinho. Incensa. Esse é aquele gelzinho também de ultrassom, né? Isso, normal. Tá gelado? A gente vai fazer movimentos circulares. Ele é um equipamento indolor, ele não dói, ele não queima. Esse é a criofrequência. Criofrequência. Como ele é um método de congelamento e aquecimento, estabiliza. Então, você não sente. Você tá sentindo alguma coisa? Só que tá gelado. Tranquilo, né? Só sente gelinho. As pessoas têm preocupação com a questão de queimar, ele não queima? Não, não. Tanto que a gente, eu gosto, clientes realmente que têm dúvida com relação a isso, eu gosto de pegar o termômetro e medir. Mostrar, né? Mostrar pra cliente que ele não provoca, ele não causa nenhum tipo de lesão à pele. Agora, Erika, a criofrequência, ela é só pra reduzir medidas ou ela tem alguma outra função também? Não, não. Ela tem sim. O nosso equipamento, ele é bem completo. Ele tem a lipocafitação, que também ajuda, promove a quebra da gordura. Por isso a gente também possui o método blindado, que é a lipocafitação, que é a criofrequência junto. Então, ele trata não só a gordura, também a flacidez e a lipocafitação, ele ajuda um pouco mais a potencializar o efeito da criofrequência. É três em um, então, a parede. É três em um. E, Neliane, esse tratamento, ele também serve pra ruguinhas? Sim, não com essa manopla, com uma outra menor. Ela vai emitir uma outra radiação, mas essa vai tratar essas linhas de expressão, esse suco nasal que a gente tem do ligote chinês, né? Ela vai tratar os pezinhos de galinha. Exatamente. Vai tratar só a parte facial. E você tem resultados na hora e com 15 dias você tem resultados completos da primeira sessão. Homens estão fazendo normalmente. Homens, mulheres, senhoras. Marca a sessão do Alex lá pra essa semana. Eu vou, ela já tinha me convidado, né? Eu até agradeço, não fui ainda, mas vou marcar as minhas sessões, porque eu acho extremamente interessante e pertinente no momento que também estou tentando perder alguns quilos. Como saber se a minha gordurinha é localizada, Neliane? Como que eu posso saber? Se ela já é própria pra esse tratamento? A criofrequência, ela é aplicada em qualquer tipo de gordura localizada. Você pode ter uma gordurinha ou uma gordura que esteja te incomodando mais localizada, assim, igual mulheres que incomodam com aquela dobrinha das costas, interno de coxa, papada, o abdômen todo mundo procura, né? Mas você pode aplicar em qualquer região que tenha uma adiposidade mais marcadinha. Maravilha. Se você estiver fazendo um tratamento estético, sempre lembrando atividades físicas, alimentação... Tudo isso conta. E qualquer dúvida, pergunte pro seu médico se ele te indica esse tratamento. E não esqueça, porque vem chegando o verão... Agora a pergunta que não quer calar. Tá doendo, Vivian? Tá tranquilo? Responde aqui. Faz doer, porque ela merece. Gente, não dói, é maravilhoso. É um tratamento incrível. Ele é muito bom. Incrível, não é? Ele é excelente. E procura aí, Neliane Mendes, beleza e estética. Querida, obrigada. Eu que agradeço. Você tem vários outros tratamentos pra trazer, né? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Lilian, foi um prazer. Alex, você tem um recadinho também pra dar, né? Tenho, quer dar um recadinho que você tá uma gata. Ai, obrigada, Alex. Hoje, a Jopinha, por tua conta. Vê se vem com outro cabelo também, que eu não aguento mais topete seu aí. Mas isso aqui chama-se praticidade. Não, é praticidade, pode vir com o cabelo solto, arrumado, passa lá. Vamos modelar esse cabelo. Vamos passar na Neliane Mendes antes de vir pra cá. Dá um beijo, querida. Tudo de bom, viu? Prazer. Muito obrigada. Sucesso, vou passar lá, com certeza. Por favor, seja bem-vinda. Você é uma graça de pessoas, vão ser super bem tratados com a minha amiga. Bom, o recado é com você, querida Lloyd, que vai falar desse sucesso. Que é o Cartão de Todos. É isso mesmo, pessoal. Cartão de Todos. O maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Com ele, o associado paga R$19,50. E quando precisa de médico, paga R$20,00 clínico geral. E R$28,00 qualquer especialidade médica. Já imaginou? Precisar, de repente, de um cardiologista. Ficar nesse sus da vida, que é uma eternidade, gente. Com o Cartão de Todos não tem isso não, gente. R$28,00 a consulta com o cardiologista. Precisou de exames laboratoriais? Até 60%, gente, de desconto. É isso mesmo, 60% de desconto. Que maravilha. Parta odontológica não pode ficar de fora. Até 70%, gente. Faz lá o orçamento. E em cima do orçamento tem um valor de desconto de até 70%, tá? O maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Com ele tem também desconto em academia, ótica, cinema, faculdade. Imaginou também fazer um curso ou uma graduação ou pós-graduação com um valorzinho diferenciado que cabe no seu bolso só com o Cartão de Todos. Ligue agora. Peça já o seu. Esse recado da Lloyd é sempre muito importante. Cartão de Todos. Eu tenho o meu, você tem o seu também, né? Muito bom. E olha, um benefício fantástico pra você que tá em casa, principalmente com a Melissa Lloyd, pra não enfrentar a fura do suco. Parabéns, parabéns. E aí, qual o assunto agora? O assunto é moda, gata. Tá apaixonado? Ah, só mulher bonita aqui no salão. Você até retocou a maquiagem, né? Não, não preciso, eu não tenho problema nenhum. Minha pele, graças a Deus, é uma putz maravilhosa. Mentira, gente, aqui tá cheio de maçã corrida, também pauzinho pra tirar brilho. Como também. É quase uma noça. Mas, enfim, falando em beleza... Aliás, eu falei em beleza o caramba. Eu quero dizer o seguinte pro nosso editor aqui, eu vou pegar de pau ele. Por quê? Porque ele fez uma brincadeira. Mostra a brincadeira que ele fez lá no... Eu adorei, mostra, ficou muito legal. Se eu fosse gay, eu assumiria numa bocha. Eu não tenho problema nenhum com nada disso, minha amiga. E ele é gatinho, você levava ele gatinho. Só que... Agora está a ver na Bios. É bicha. É bicha. O que que é isso? Imagina. Adorei. Ah, bom. Ficou legal, combinou com você. E pra falar de beleza hoje aqui... Olha essas duas gatas aí. Evelyn Rocha, Jéssica Duarte, Morena Chá. Piu, você trouxe os modelos todos aí, você e a Jéssica Duarte. Que dupla boa, né? Não, vocês duas casaram, que é pra deixar a gente louca. Pois é. Não é isso? Loucas! Nossa! Tá vendo? Eu tô enlouquecendo. Hoje no camarim eu falei pra ela, você trouxe tudo que eu pedi, trouxe além, na verdade. Eu tava pirando com as peças. Ela é incrível, não é? Gente, mas essa é a intenção, né? Trazer sempre um pouquinho a mais pra encantar. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. E hoje nós vamos falar moda primavera-verão, é isso? Exatamente. Esse vai ser o tema da nossa... Qual que é o diferencial da Jéssica? Eu gosto muito dessa proposta que ela tem, primeiro lugar, que é o personalizado. Então, ela desenha as próprias peças, né? Inclusive as partes de baixo, que são as calças. E você tem alguns macacões também, que são incríveis, você sabe. Inclusive tem um hoje aí, né? Exato. Então, eu vejo que ela tem essa pegada personalizada e hoje tá sendo muito valorizado. Porque quando a gente vai em uma loja, não necessariamente você... Aquela peça foi feita pra você. Então, precisa de um ajustezinho, de alguma coisa. O dela, meu, é incrível. Nós estamos no tema... Incaça a copa total. O tema primavera-verão, né? E nós estamos vendo aqui tons fortes ainda. Por quê? Preto nas mulheres, ela tá de saia preta, você toda de preto, ela de cinza. Sim, vou te contar. O que está acontecendo aí? Seguinte, na verdade o preto, antigamente ele era encarado como uma cor mais invernal. Ou de velório. E também... Exato! Não, tá certo! Exato. E também pra ocasiões mais noturnas, mais glamourosas ou então mais formais. Hoje, nós estamos nos libertando cada dia mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma produção, inclusive com essa calça maravilhosa da Jéssica. Vai morena chá de Jéssica doente. Aliás, era da Jéssica, agora é minha. Então, eu fiz aqui uma combinação toda preta, como o Alex falou. Porém, a sacada aqui foi os acessórios. Eu trouxe... Exato. Essa coloração mais leve traz uma fluidez pra produção. Deixa mais leve. Exato. Olha o charme da gargantina. Linda, linda. Olha essa choker. Então, olha só que incrível. Você deixou leveza o negro. E aí, o que eu fiz? Aqui eu dei uma glamourizada, eu ostentei com esses acessórios mais noturnos. Corrente. E aqui eu trouxe uma suavidade através da coloração dos acessórios. Porém, que você pode utilizar durante o dia também. Não tenha dúvidas. E aí, olha que bacana. Mesmo debaixo de sol dá pra usar? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Não, eu tô dizendo assim, no verão. Sabe por quê, Alex? Quando a gente pensa em preto, você fala, poxa, você vai passar calor. Minha mãe falava isso. Evelyn, você vai toda de preto, você vai passar... Não necessariamente, depende muito do tecido, do quanto de pele eu tô mostrando, se é um tecido mais natural, né? O quanto ele me dá essa sensação de... E você está lindíssima. Assim como a Jéssica também. Não, a Jéssica tá incrível. Olha que incrível. E aí, gente, e olha que bacana. O Alex falou de novo, vocês estão, né, todas de preto. Aqui, de novo, é uma modelagem mais fluida, ela tem uma carinha de verão, né? Olha só essa fenda aqui maravilhosa. Então, os babados, que é uma tendência gigantesca que a gente vai falar hoje aqui. E essa bluzinha super exovial, fez o contraste, né? Exato. Então, essa t-shirt, ela vem de encontro pra quebrar toda essa seriedade do preto, né? E cria esse equilíbrio no visual. Olha que look mais lindo. Ela tá simples mesmo. Até mesmo pro dia, né? Bem legal, uma t-shirt mais casual. E sabe o bacana, por exemplo? E a saia é diferente. Exato, a gente sai daqui e vai pra um happy. Vai estender um pouquinho a noite, né, com os amigos. O que a gente faz? Uma sobreposição, pode fazer apenas as trocas dos acessórios. Então, colocar acessórios mais glamurosos, não necessariamente acessórios mais casuais. E aí, você tá pronta, só fazendo a troca dos acessórios. Vai, morena chave. Exatamente, demais. E o que você tem pra mostrar pra gente hoje? Eu tenho três modelos maravilhosos. Essa morena linda, qual é o nome dela mesmo? É a Fran. Gente, olha isso. Falei pra elas no camarim, eu falei, viu, pra ficar do lado de vocês, tem tua autoestima muito elevada. Ainda bem que eu tenho, porque senão não tem cor. E um salto alto de pelo menos uns 30 centímetros. E olha essa produção, gente. Bonita essa roupa. Incrível, não é? Então, esse conjuntinho é algo que também, na verdade, ele já veio, né, do outono. E a gente vai continuar vendo também na primavera e no verão. Nossa, isso aí pro Caribe é perfeito. Não é demais? Tá lindo disso. Incrível. E o mais bacana, né, o pessoal que tá assistindo a gente, quando você pensa em conjuntinho, é muito importante você pensar na versatilidade dessa estampa. Por exemplo, eu posso desmembrar, então eu tiro o kimono, né, e aí eu faço a junção ali dos shorts com o top, posso fazer uma outra sobreposição lisa, não necessariamente preciso casar, né, fazer o conjunto, eu posso desmembrar. E olha que produção maravilhosa. Lindíssimo. Aí nós temos o outro ali, quem que é a nossa convidada? Jaqueline. Olha esse macacão, gente. Olha o cabelo dessa menina. E esse cabelo maravilhoso. E esse cabelo. É isso. E esse corpo incrível, né, toda linda. Nossa, linda. Linda. Eu tô mais apaixonada, eu não sei se eu tô mais apaixonada pelo macacão ou pelo cabelo dela. O cabelo dela, divino. Que divino. Mas isso também é o estilo da Jéssica de... Também. Esse é a marca própria mesmo. Que bacana. Na verdade. É seu desenho, né, Jéssica? Esse é. Olha como você valoriza a perna, né, Jéssica? É. Valoriza muito o corpo. Como a Jéssica... Puxa o cabelinho, amor, pra gente ver essa queda no seu ombro. Olha isso. Olha que desenho lindo. Esse modelinho ombro a ombro, né, tá? Dá uma valorizada. Muito tudo. Bem a cara do verão, né? Super a cara do verão e a cara da mulher brasileira. Agora, essa próxima modelo, como eu disse, eu tô chocada. Chocada. Que roupa... Essa roupa dela tá me lembrando uma coisa caribenha, não é? Fala, Alex. Ela tá mais com um estilo um pouco mais cubana. Cubana. Ela tá... E pronto, você falou tudo. Uma coisa bem cubana. Você vê que ela tem uma quebra ali, né? Uma coisa mais de... Essa saia é bem sensual, né, Jéssica? E as mangas dessa... É um bode aquilo ali? É um bode. É um bode. E sabe que na hora de eu montar essa produção, com os looks, com as peças da Jéssica, eu pensei muito no quanto esse look carrega, né, a marca dela. Sim. Ela é a marca dela ali, total, né? Então, a gente tem o bode, que é uma peça que carrega uma sensualidade forte. Essa saia com fenda, com babado, que tem essa marcação na silhueta da mulher brasileira. E a Jéssica gosta disso. Então, inclusive, os desenhos dela, né, acaba valorizando as curvas da mulher. Exatamente. E olha só. Quando ela fez essa levantada de braço, olha como abre esse bode. Que coisa mais linda. Ah, e aí a gente fala também do mix, né? Nossa, demais. Que é uma tendência que ele vai usar muito, né? Demais. Inclusive... Que mix? Desculpa. Mix de estampas. Então, em uma mesma peça, a gente consegue ver duas estampas que, assim, de verdade, seremos bombardeadas por elas durante essas estações. Seria ali, no caso, o listado com o floral. O listado com o floral. Tô apaixonada. Incrível. E conversa muito bem ali o esmeralda do brinco ali. Demais. Com a estampa da blusa. É uma produção, Alex, você tinha falado, então, você viu, sentiu de novo que ali nós temos uma cartela mais profunda, né? Então, continua com o preto, continua com o preto na parte de baixo e na parte de cima. Porém, é uma produção que ela consegue transitar do dia pra noite. Esse é um look mais glamuroso e mais noturno por conta dos brilhos, né? Nos brincos. Mas eu posso usar durante o dia. Não, tenha dúvidas. Qual o nome dessa saia, Jéssica? Essa é a saia midi de babados, né? Gente, olha essa fenda. Que, inclusive, é a mesma saia que eu tô. E olha a proposta. Ela tá ali com um look bem mais glamuroso, né? Mas é uma saia muito sensual. Eu tô com a mesma saia apaixonada aqui. Olha, eu queria parabenizar vocês. Muito obrigado, viu, linda? Como não? É a Vivian, né? Obrigada, Vivian. É a Vivian. Obrigado, linda. Eu queria parabenizar vocês mais uma vez. Sucesso lá com a loja. Obrigada. Cada vez. Ainda bem que a Lilia descobriu você, porque ela dava muito de qualquer jeito. E você deu um tapa no visual dela. Foi muito bom. Mudou essa mulher. Mudou essa mulher. Que pena que você não veste homens e ele continua desse jeito. Quem tá? Não, 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 não. Quem tá? Vai atacar os outros hoje? Você tá me atacando o tempo todo. Tô dizendo que você era pato feio e agora virou um cisne. Praticamente, entendeu? Agora logo eu faço você também virar um cisne. Meninas, muito obrigada. Vocês, como sempre, arrasam. Muito obrigada mesmo. Voltem logo, porque temos altas tendências pra mostrar. E morena chá de Jéssica Duarte. Mais Evelyn Rocha, que mexe com todo o seu look aí pra deixar você cada dia melhor. Estamos aqui no programa Entre Nós, à sua disposição. E que é muito importante, você mulher que tem um pouco de desinformação, no tom de pele, no teu estilo de corpo, você se programar pra ter um guarda-roupa, um closet que seja, de forma que se adeque melhor pra você. Porque às vezes a gente olha pra uma peça e gosta, mas ela não é muito boa pra você. É um assunto que eu já peço pra produção pra gente abordar em outra situação, ok? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Lilian. Nós vamos pro intervalinho agora? Eu vou lá pro camadinho. Calma, vai gastar dinheiro agora não. Não, eu quero pegar aquelas peças da minha filha. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações, Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. E estamos de volta com um dos quadros que nós mais adoramos, não é verdade? É o quadro Caras e Puxas de Soninha Soluna. Banda muito bem essas meninas, viu gente? Cada dia melhor, Soninha Soluna. E esse quadro dela, Caras e Puxas, é um cachorrinho, um bichinho mais maravilhoso que o outro. Você sabe qual é a matéria dela hoje? Vai falar sobre doenças de verão que não afingem só os seres humanos. Exatamente, solta o VT. Olá Lilian, olá Alex, olá pessoal de casa. Logo, logo os dias mais quentes e ensolarados vão fazer parte da nossa rotina. E aí a gente sabe que é importante evitar o sol das nove da manhã às quatro da tarde. Mas vocês sabiam que esse cuidado também é importante para os nossos pets? E que eles, assim como a gente, também podem ter câncer de pele? Apesar da pelagem que protege cães e gatos, aqueles que têm o pelo mais clarinho são mais sensíveis à luz do sol. Agora, o que dizer da Milk? Essa gatinha que é de uma raça exótica e que não tem pelos. Eu estou aqui com a Fabiana, que é tutora da Milk, né Fabiana? Fabiana, conta para a gente o que você faz para proteger a Milk. Está meio agitada agora, né Milk? Oh meu Deus, conta para a gente Fabiana. A Milk inspira bastante cuidados, pois além de não ter os pelos, ela tem uma penugem como se fosse um pêssego, mas além de não ter uma pelagem espessa, ela também é muito clarinha. Então precisa passar protetor solar também nela. Pois é, você passa protetor solar nela? Passa, nós usamos o protetor infantil. Então a gente passa uma vez por dia, principalmente nas orelhinhas e no focinho dela. A Fabiana também é tutora dessa gostosura do chantilly. Um lindo gato persa todo branquinho. Você tem também o chantilly, que é o oposto da Milk, que tem pelo em excesso, mas também é branquinho, né? Também exige cuidado, né Fabiana? Isso, o chantilly, embora ele tenha muito pelo, você vê que as orelhinhas são bem rosinhas, né? Então é bem propensa também a câncer de pele. E até os gatos escuros, mas que tem alguma falha de pelos, também é muito importante proteger. Porque alguns gatinhos pretos, eles costumam ter falha de pelo na área da têmpora, aqui em cima. Então é muito importante que passe. Eu tenho um pretinho que também exige esse cuidado. E você passa protetor também no chantilly? Também. Isso é um trabalhão, né? Como é que é passar por esse monte de pelo? Não, mas aí a gente só passa não onde tem pelo, mas onde tem a maior incidência. Orelhinha. A orelhinha e focinho. Então a área com pelo, realmente a gente não passa, é só onde não tem tanto pelo. Mas exige esse cuidado todo com os bichinhos, para que eles tenham esse bem-estar, né Fabiana? Tem, tem sim. Tem que cuidar, e principalmente gato que adora ficar no sol. Nós sabemos que não podemos tomar sol das nove às quatro. Ele é o horário que eles mais gostam. Então tem que proteger. A veterinária dermatóloga Juliana Mohad explica que as partes sem pelos ou com menor cobertura de pelos em cães e gatos são as mais suscetíveis às lesões causadas pelo sol. Focinho, orelha, é um animal muito claro, que não tem uma cobertura filosa no abdômen. Ao deitar de barriguinha para o sol, que eles amam, a chance de desenvolver uma dermatite actínica, que são as lesões causadas pelo sol, e um posterior tumor de pele, são bem grandes. Tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento a isso. Se esses animais mais claros, tem menos melanina que faz a proteção. Assim como nós. Eu sou uma super candidata. A gente tem que se proteger e eles também. Também temos que pensar como nós. Sol das 10 da manhã às 4 da tarde é praticamente proibido. Então, liberar um solzinho só de manhã ou no final do dia, usar protetor solar, é complicado para o animal pela questão do pelo, de lamber. Então, o ideal mesmo seria tirá-los do sol nesse período. O Thor, esse lindo boulterrier de 8 anos, adorava tomar um solzinho, mas agora evita, desde que foram descobertas, lesões pré-cancerígenas. Então, nós percebemos que ele tomava sol, né? Ele ficava, principalmente nessa região que é desprotegida por pelo, começava a ficar vermelho, irritado, né? E começava a pulgar, né? Fazer umas feridinhas e sair urso. Daí, foi o que nós levamos para ela, né? Lá no consultório. E aí foi dado o diagnóstico, né? Que ele tinha essa dermatite, né? Eu acho que é dermatite. Precisamos... Aí começamos a medicar, né? Ele tomava lá antibiótico. A gente pensava que todo animal poderia tomar sol e ficar à vontade no quintal, né? A gente desconhecia que ele tinha esse problema. Acho que há de ser claro. E foi a consequência de tudo isso aí, né? Outro cuidado que deve ser tomado, mas muita gente se esquece, é que cachorro não usa sapatos. Portanto, as patinhas podem queimar durante o passeio. Eu já peguei animais com coxinho, né? Com a almofadinha muito lesionada por causa do sol. Então, sempre que vai sair com o seu animal, evite esses horários críticos, né? De exposição ao sol. Das nove da manhã, às quatro, cinco da tarde. E uma coisa simples. Põe a mão no chão. Vê se onde o seu animal vai pisar está quente. Ou, se você estiver de chinelo, tire a sandália para ver. Queimou o seu pé? Queimou a sua mão? Vai queimar do animal também. Isso é extremamente doloroso. São feridas que não cicatrizam. Daí a gente volta, remete também à medicina humana. São feridas que não cicatrizam. Ulceradas, com crosta, que começam a necrosar. Você faz um tratamento aqui, passa uma pomadinha ali, né? A gente adora usar uma pomadinha que tem em casa. E só vai piorando? Corra para o médico veterinário que esteja capacitado para cuidar e evitar que essa doença se desenvolva. No Brasil, não há um número exato. Mas especialistas acreditam que um em cada quatro cães com câncer de pele morre. A boa notícia é que a doença tem tratamento e tem cura. Se está no início e consegue tirar o tumor com uma margem legal, sim, mas tem que procurar auxílio e tratamento quanto antes. Aí tem crioterapia, tem a excisão cirúrgica, tem uma série de instrumentos para o veterinário trabalhar. Mas tem que procurar ajuda o quanto antes. É prevenir, evitar que o animal fique exposto ao sol. Usar protetor solar quando possível. O sol para os animais é muito importante. É ponte de vitamina D. É muito saudável para eles, para nós. Mas é necessário respeitar o limite e o tempo e o horário de exposição. Então, pessoal, fica a dica. A prevenção é sempre o melhor remédio. O Caras e Fustas de hoje fica por aqui, mas a gente volta logo, logo, sempre com muitas informações, novidades e focuritos do Muro Pet. Até a próxima! Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações, Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. A luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade, sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Estamos de volta com mais Entre Nossos. Sempre uma grande alegria estar aqui trazendo entretenimento com muita criatividade, né, minha amiga? Sim. Belos óculos, hein, de novo, hein? Obrigada. E aí, meu amor? Hoje vamos falar de assuntos gerais na medicina? Assuntos gerais na medicina. Agora... Qual que é a sua grande dúvida? Quem não tem dúvida? Saúde... Não, mas o que você tem dúvida, por exemplo? São tantas as dúvidas no mundo médico. São muitas dúvidas. E em se tratando de cirurgias plásticas, mais ainda, porque hoje, minha gente, é fato, a mulherada quer ficar bonita, quer se tratar. Nós temos aqui vários quadros maravilhosos com a doutora Dade, nós temos o programa do doutor Estélio, que é maravilhoso, que é um neurologista também renomadíssimo. E saúde, a TVR, está em primeiro lugar te instruindo sempre. Sempre, sempre é bom, né? Sempre, sempre, sempre. E nós temos doutor Proto, que esclarece tudo em cirurgias plásticas. Porque não só a mulher, o adolescente, o jovem, né? O homem também quer muito saber sobre cirurgias plásticas pra ele, porque o homem, hoje em dia, está muito vaidoso. Então, vamos começar, então, perguntando pro doutor Ricardo, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Sabe comigo aqui, é tudo muito sério o negócio, né? Tem muita brincadeira. Está muito elegante pra variar. Obrigado. Podia falar de moda, podia falar de moda também, né? Sempre, né? Porque na realidade, eu não sei se você está sabendo. O doutor Proto também está nas passarelas, é um modelo? Faz biquinho pra tudo quanto é lado, hein? Querido, quais as cirurgias mais procuradas pelo homem? Pelo homem, a lipoaspiração, blefaroplastia, que é a cirurgia plástica das pálpebras. Queixo também, né, doutor? Aumento do queixo, rinoplastia, que é a plástica do nariz. Então, o homem vem procurando bastante. Hoje, a gente fala em torno de 12% dos pacientes são do sexo masculino. Nossa, e tem muito a crescer, então. Nós somos o segundo país a fazer a cirurgia plástica? No mundo, o primeiro, Alex. É o primeiro? O primeiro. A cada 100 mil... Em termos de procedimentos cirúrgicos, né? Os Estados Unidos só ganham aí do Brasil em relação a procedimentos não cirúrgicos, como o Botox ou preenchimentos faciais. O cirúrgico, o Brasil ganha, então. Sim. E isso já falando, se tratando de homens também, né, doutor? É, no geral, né? Eles fizeram uma estatística, né? No geral. Isso é fantástico. Para você que está chegando agora, só para você poder entender, hoje o quadro com o doutor Proto é para tirar a sua dúvida. É para tirar a minha dúvida, a dúvida do Alex, né? E do nosso telespectador, que é o caso da Simone, que tem uma pergunta para você. Vamos ver lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber que, doutor Ricardo, em quanto e em quanto tempo se troca a prótese de silicone? Bom, a dúvida da Simone é uma dúvida bem frequente aí no consultório, né, de cirurgia plástica. Na verdade, os fabricantes, eles orientam uma troca entre 10 e 20 anos, né? Eu já oriento as minhas pacientes entre 10 a 15 anos aí pensar numa possível troca do implante. Porque os estudos mostram que a partir de 10 anos ocorre o índice maior de ruptura ou contratura capsular. Mas não é perigoso, por exemplo, depois de 10 anos ele estourar alguma coisa? Assim, mesmo com uma ruptura do implante, o gel de silicone hoje é um gel de alta coesividade. Então, ele não espalha para os tecidos adjacentes. Mas esse, para quem fez cirurgia recentemente, doutor? E para quem já fez há 20 anos, que não trocou, que está assistindo a agenda nesse momento, por exemplo? Há 20 anos é um pouco mais complicado que é de outra geração, né, Alex? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Eu oriento as pacientes o seguinte, a cada 3 anos após a cirurgia realizar uma ressonância magnética das mamas e esse procedimento, esse exame, deve ser repetido assim a cada 2 anos. Então, em 3 anos faz o primeiro e depois segue repetindo o exame a cada 2 anos. Não é, não é brincadeira. Agora, Alex, tem a Gabriela, que ela tem uma pergunta muito importante também, que é até uma curiosidade minha, doutor. Olha lá. Doutor Ricardo, gostaria de saber se existe risco de rejeição de um implante de silicone? Muito boa a pergunta da Gabriela também. Rejeição é algo impossível em relação à prótese de mama. O silicone é formado pelo silício e o oxigênio, duas substâncias bem comuns no nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem contato com o silicone até em alguns shampoos ou sabonetes, sabonetes líquidos. O que se confunde muito em relação à rejeição é a contratura capsular. O organismo cria uma cápsula em volta do implante. Como se fosse uma defesa do organismo? Sim, ele isola aquele implante do organismo. Assim como um parafuso no osso ou uma haste. Correto. Qualquer material não biológico do corpo humano, o organismo cria essa cápsula em volta. E nos implantes mamários, essa cápsula pode contrair. Correto. Com a contração, pode gerar uma deformidade, dor nas mamas, que são sintomas de contraturas capsulares de graus avançados. Então, não seria uma rejeição. Tá. Agora, doutor, dando aí sequência a essa pergunta dela, só tirando mais uma dúvida, né Alex? Eu já ouvi casos, tipo assim, o organismo tá tentando expelir por ele entender ser um corpo estranho. Isso? O senhor já ouviu falar? Eu tô falando bobagem? Alguns casos de extrusão do implante. Exatamente. O organismo, ele tenta, né, colocar pra fora, né? Exato, exato. O implante. É mais comum, assim, em casos onde tem uma infecção associada. Ah, correto. Ou a formação de seroma. Seroma é um líquido reacional da cirurgia. Quando a paciente tem essas duas complicações, ou infecção ou seroma, aumenta-se a chance de ter uma extrusão. Porém, ainda não considera-se uma rejeição. Ah, maravilha. Bom, vamos ouvir a Poliana também, mais uma telespectadora aqui da nossa querida TVR. Doutor Ricardo, como corrigir umbigos saltados? Esse é um caso que, quando eu era criança, eu conseguia ver nos meninos, até nos meninos tinham um umbigo saltado. O que o problema é esse que causa, hein? Sim, pode ser a forma mesmo do umbigo da paciente, que era aquele jeito, mas é importante o cirurgião pesquisar a presença ou não de uma possível hérnia na região umbilical. E essa hérnia pode ser corrigida aí com a cirurgia também, aí já não pelo cirurgião plástico, mas sim pelo cirurgião geral. Porém, se a paciente tem um umbigo protuso, né, que é esse um umbigo saltado, e o cirurgião propõe aí com uma das cirurgias uma abdominoplastia, a hérnia pode ser corrigida junto ao procedimento. O que existia muito na sua época, Alex... Como na minha época? Não estou entendendo. Desculpa, querido. Não, na nossa época. Onde as avós brigavam, né, com as mães de crianças ali recém-nascidas. Você não cuidou direito do umbigo desse menino? É, tinha isso, velho. Não lembra? Eu não sei se é da sua época, Alex. Mas o Prô também é, viu, na nossa época. Ele está querendo fingir de morto aí, mas é também, né? Ele é bem mais jovem que nós dois. Eu lembro que na minha época as mães cuidavam dos umbigos com curativo, tudo certo, tinha um bonitinho, e colocavam uma moeda e passavam aquela faixinha na cintura. Pelo amor de Deus. Você lembra disso? Uma faixinha bem apertadinha para o umbigo ficar bem fechadinho. Aliás, vou fazer uma coisa só cortando um pouquinho. Você lembra do coelho? Não, aí a gente entra um monte de assunto, tipo assim, a vassoura atrás da porta, que é gora, mãe, gora. Para gorar, para gorar. Agora, mãe, chinelo de ponta da cabeça. Aliás, eu até pedi para a produção trazer alguém para contar um pouquinho sobre essas histórias para a gente, que é... Que é muito, muito delícia. É saudável, pelo menos. É muita coisa. Você andar de trás, colocar a mão na cabeça. Os caras, as pessoas... As desedeiras, né? Que viravam o bebê de cabeça para baixo. Mas não vão fugir de uma situação. E uma coisa engraçada também é que as pessoas associam a vida ao umbigo mesmo após a vida adulta. Exatamente. Então, no caso, só continuando em relação à pergunta dela, e esses adultos hoje, com os umbigos mal curados dessa época? Não, eu acho que o pior, sabe o que é? O trabalho mal feito do cirurgião, às vezes, quando vai fazer a... Abdominoplastia. Abdominoplastia, fica aquele umbigo torto, numa posição que não é o correto, baixa. Esse é um trabalho também de elegância do profissional, né? Sim, exatamente. Aí você tem que avaliar bem o profissional, porque esteticamente ele precisa ter essa percepção, essa sensibilidade na hora de fazer o... Mesmo porque, Alex, numa abdominoplastia, por exemplo, a mulher consegue esconder a cicatriz quando ela vai à praia, coloca um biquíni, alguma coisa, e a única coisa exposta vai ser realmente o umbigo, né? Então, vai do cirurgião aí ter um capricho maior na região umbilical, né? E esses, doutor, então, que não é uma hérnia, é só o saltado do mal cuidado, o senhor cuida também? Podemos fazer uma cirurgia que se chama onfaloplastia. Aí depende do tipo de malformação que nós estamos lidando. Maravilha. Vamos ouvir a câmera agora. Doutor Ricardo, a lipospiração é uma cirurgia feita para emagrecer? Eu não sei ela, mas eu tenho certeza que é para emagrecer essa... A lipospiração, você acha que é para emagrecer? Eu acho. Eu não tenho coragem de fazer, para falar a verdade. E qual seria a resposta do doutor? Excelente pergunta, viu, Alex? Cirurgia plástica não emagrece. Cirurgia plástica contorna. A lipospiração é uma cirurgia indicada para retirar os excessos de gordura localizada, desde que o paciente siga uma dieta e pratique atividade física. Então, não é tratamento e nunca será tratamento para obesidade. Ah, maravilha. Olha só, tá vendo? Então, querida Pamela, não é para emagrecer, meu amor. É aquela gordurinha, aquele montinho danado que não sai com nada, resistente, como diz o doutor, que vai corrigir. Olha, ele não quer falar que é para emagrecer, mas eu tenho certeza que uma bela de uma lipa ajuda aí muito a você ficar mais mágoa. Pode ter certeza disso. Agora, a pergunta da Ana Cláudia também é excelente. Dá uma olhadinha, doutor. Eu gostaria de saber se a mamoplastia pode ocorrer alguma alteração nas sensibilidades da mama. Bom, para a pergunta da Ana Cláudia, nós temos que separar aí o tema. Para a mamoplastia de aumento, que é a cirurgia para inclusão, apenas para colocar a prótese de mama, a paciente nos primeiros dias, ela pode ter uma hiper ou uma hipossensibilidade da região das mamas. Isso vai retornando com o decorrer do tempo. Porém, na mamoplastia redutora, onde o cirurgião atua retirando uma grande quantidade de tecido, dependendo da extensão dessa cirurgia, pode sim ocorrer uma alteração de sensibilidade definitiva das mamas. Dela não sentir, é isso? Exatamente. Depende da quantidade de tecido a ser retirada. Então, nós temos aquelas pacientes que têm um problema que se chama gigantomastia, que são as mamas enormes. Sim, correto. E o cirurgião chega a retirar até 3, 4 quilos de mama em uma cirurgia. Para esse grupo de pacientes, nós ficamos preocupados com a alteração da sensibilidade, porém, tudo isso deve ser explicado antes do procedimento. E já quem vai colocar a prótese, já a sensibilidade pode ser que se mantenha. Sim. Maravilha. Apenas nos primeiros dias ocorre o evento de hiper ou hipo e depois retorna. Olha, tem também a Denise que tem uma pergunta aí para as mulheres. Mas é exclusivamente para as mulheres. Vamos lá. Doutor Ricardo, é possível levantar o seio sem usar prótese de silicone? Bom, Denise, essa cirurgia leva o nome de mastopexia, que é o lifting das mamas. Correto. E consiste no reposicionamento da areola e do tecido mamário também. Essa cirurgia pode ser realizada com ou sem prótese, dependendo da qualidade do tecido da mama da paciente. E isso, quem vai acabar indicando é mesmo o cirurgião. Porém, o procedimento é basicamente normal e a cicatriz é a mesma com ou sem prótese, que fica na maioria das vezes aquela cicatriz do T invertido. Do T invertido, exatamente. Olha isso, né? O biquinho sempre para frente ou para cima? A posição correta do mamilo é sempre reto, não para cima. Sempre para frente. Eu sempre brinco, né? O peito da mulher tem que olhar para o céu. Ou, no máximo, reto. Mas é mito, viu, minha querida? É mito. É brincadeira isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia. Siga-nos pelas redes sociais. É sempre um prazer ter você com a gente. Em nome da família do Entre Nós, aqui da TVR. Obrigado pela audiência. Assinante, fique sempre com a gente com a programação 24 Horas, com o melhor que nós podemos apresentar. Exatamente. E, claro, sempre agradecendo essa presença maravilhosa. Obrigado a vocês. Doutor, obrigada. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, ele está sempre aqui com a gente. E não se esqueça, papo médico, não é isso, doutor? É isso aí. Sempre aqui. Nós estamos reprisando os programas aí. Exato. Um grande abraço. Tudo de bom. Feliz sucesso. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Nada numa mão. Nada de usa, não. Apo, pa, pa. E não, safado. E é o nosso entador. Ah, não, 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 não. Agora, 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 agora. Pronto. Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, indispensável. E Up Design Inteligente.